Bom dia, flor do dia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre intimidade. Estou perto dos 40 anos, mas algo que a vida me ensinou é que intimidade é algo caro, intimidade é algo soberano, que nós não podemos sofrer de uma ditadura cristã de que nós devemos estar apaixonados por todo mundo e essa paixão faz a gente baixar a guarda para as nossas fronteiras. Devemos o amor a todos, mas não devemos intimidade a todos. Uma vida saudável em todos os aspectos, inclusive emocionalmente, espiritualmente, depende de relacionamentos saudáveis. E para eu ter relacionamentos saudáveis, eu tenho que ter altos critérios relacionais. Então, nessa dívida que a Bíblia, através do apóstolo Paulo, diz que eu tenho com o outro, eu devo amor ao outro, mas eu não devo intimidade ao outro. A partir do exemplo do nosso próprio Senhor, Jesus Cristo era seguido por uma multidão, Jesus Cristo enviou 70 discípulos de dois em dois para evangelizar, Jesus tinha 12 apóstolos, Jesus tinha 3 apóstolos para assuntos complexos, porque esses assuntos complexos requeriam um nível maior de maturidade, João Pedro e Tiago eram esses apóstolos, e Jesus só tinha dois amigos, Lázaro e João. Então, a intimidade é algo que o outro conquista, e é um direito que eu concedo a partir dos meus próprios critérios. Então, se Jesus Cristo não baixou a guarda dos seus critérios relacionais de intimidade, quem somos nós? Seria à toa que nós estamos sofrendo gratuitamente nas nossas relações, gerando estresse, ansiedade, até depressão, relacionamentos fluidos, porque eles não se aprofundam. Então, é melhor não ter relacionamentos superficialmente íntimos, do que supor ser amigo de todo mundo, e no final das contas, não ser amigo de ninguém. Então, intimidade não é algo barato. Intimidade é algo extremamente soberano, porque diz respeito a quem nós verdadeiramente somos na nossa intimidade. Mas o grande problema é que nos ensinaram isso de maneira equivocada, que ser cristão é sofrer da ditadura do bem, que nós devemos não ter guarda, não ter fronteira, e deixar facilmente as pessoas usarem e abusarem da nossa vida. Então, se Jesus deu o exemplo de como nós deveríamos fazer, que é dividir nossas relações e nossa existência por camadas, nem todo que é multidão é seguidor, nem todo que é seguidor é apóstolo, nem todo homem-dom que é apóstolo e serve o ministério é amigo. E isso faz a gente sobreviver, não só como cristãos, mas também como seres humanos, de uma maneira mais eficaz e saudável. E lembre-se disso, amigo que paga cocaína, paga o boteco, paga a tua autodestruição, mas não paga teus boletos, já é uma boa maneira de tu abrir o olho. Tenta pedir ajuda a um amigo para pagar as tuas contas. Mas se hoje tu quiser se destruir, tu tem o financiamento, o patrocínio daqueles que tu chama de amigo. Então, é melhor abrir o olho.